Música Então fala turma maravilhosa, belezinha? Hoje vamos falar sobre planificação e vistas. Então sou o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática, descritor 3. Então nesse descritor 3, turma, a gente aqui se preparando para a prova Brasil, o que a gente tem? Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas. Então duas coisas, turma. Primeiro, o que são poliedros? São figuras espaciais que eu tenho faces planas e corpos redondos são aquelas figuras espaciais que eu tenho faces cilíndricas. Ora, a diferença é quando eu coloco um corpo redondo eu consigo girar, rolar esse corpo. Essa é a diferença principal entre os poliedros. E eu vou ter que falar sobre o que é planificação e o que é vista. Primeiro, turma, planificação. Olha, planificar é o ato de tornar algo plano. É eu pegar algo que é espacial e inserir esse elemento no plano. Então um exemplo, turma, eu tenho aqui um prisma de base pentagonal e eu quero planificar. Ou seja, esse prisma ocupa um lugar no espaço, ele é uma figura espacial e eu quero torná-la plano. E aí eu te pergunto, você já abriu uma caixa de sapato alguma vez na vida? Se você fez isso, você fez a planificação da caixa de sapato. É você abrir ela toda, pega a tampa para o lado, pega a base, corta toda a caixa. É o que a gente vai fazer aqui com esse prisma de base pentagonal. Então observa que na hora que eu abro o prisma e jogo ele todo no plano, eu vou ter o quê? Várias faces, agora todas encostadas no plano. E observa que o prisma é formado por duas tampinhas, a base inferior e a base superior. E na hora que eu abro ele, eu tenho agora dois pentágonos e tenho um, dois, três, quatro, cinco retângulos. Observa que esta é a forma da planificação desse prisma. Em relação ao corpo redondo, a gente tem aqui um cilindro. Observa que o cilindro tem a base inferior e a base superior e essas bases são círculos. Então na hora que eu abrir esse meu cilindro, eu vou ter essas duas tampinhas circulares e eu vou ter essa superfície lateral, que vai formar uma região retangular. Então essa forma, turma, que está aqui do lado é justamente a planificação do cilindro. Então planificar é simplesmente tornar o que é espacial plano, você inserir ele totalmente no plano. Seria abrir a caixa de sapato, ok? E como é que seria a questão da vista? Como é que seria questões relacionadas a como ver um objeto? Depende do ângulo que você olha. Então vamos lá para a vista. Então imagina só que eu tenho o seguinte, forma diferente de ver uma figura geométrica espacial. Então olha aqui do meu lado, turma, uma figurinha espacial colorida. Tem aí cores azuis, azul mudando tonalidade, azul escuro, azul claro, laranja, amarelo, vermelho. Dependendo da forma como você olhar para essa figura, se você olha de uma maneira da vista superior, ou frontal, ou lateral, você vai ter uma vista diferente. Você precisa ter essa habilidade para responder a qualquer questão dentro desse descritor. Então a primeira vista, turma, a vista superior. Então olha aqui, turma, a figurinha aqui do lado mostra o seguinte. Na hora que eu olho essa figura por cima, se você observar em todas as faces, a parte superior é amarela. Então na hora que eu olho por cima, como eu tenho três blocos, eu vou ter três quadrados amarelos. Quando eu olho por cima, eu não consigo ver as laterais da figura, ok? E a outra vista, turma, seria a frontal. Turma, quando eu olho a figura de frente, eu não tenho condições de olhar a cor de cima e nem a cor lateral. Eu tenho que focar somente nas cores de frente. E de frente, turma, você tem três tonalidades de azul. Um azul mais forte, um azul médio e um azul bem mais claro. E a outra vista, você tem aí uma vista lateral. Nesse caso, a gente está pegando a lateral que a gente consegue visualizar. Tem uma lateral que está escondida, então a gente não tem como determinar quais seriam as cores dessa lateral. Mas aqui a gente está conseguindo ver. Você percebe que você tem um amarelo queimado, um laranja e um vermelho. Então, turma, o que vai depender? Como é que vai construir a tua ideia de vista? De acordo com a forma como tu vai ver. Se ela é frontal, se ela é superior, se ela é lateral, beleza? Então bora fazer uma questãozinha aí para testar, para verificar se você conseguiu entender esse conteúdo todo. Então, olha só, turma. Questãozinha do Enem, Enem 2015, fala o seguinte. Uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão na forma de hexaedro regular deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas, pintadas de cinza, conforme na figura. Então, turma, aqui do lado repara a figura. O que você tem? Você tem um prisma onde as faces opostas são pintadas de cinza. E aí a empresa vai colocar o seu logotipo. A gráfica que fará as impressões de logotipo apresentou as seguintes sugestões planificadas. Então tem aí, turma, cinco sugestões de planificações desse prisma. A pergunta é, que opção sugerida pela gráfica atende ao desejo da empresa? Então observa, turma, o seguinte. Você tem as faces opostas, são cinza. Toda essa região, as faces laterais, a inferior e a superior, são todas brancas, todas claras. Então na hora que eu planificar, turma, o que vai acontecer? Essas faces cinzas vão ter que ficar de lados opostos. Elas não podem ficar de nenhuma forma juntas. E aí você olha na... Já na primeira opção, você vê que as faces cinzas estão uma do lado da outra. Isso não pode, elas são opostas. Na opção dois, você vê, turma, que por mais que no desenho, na planificação, parece que as faces estão afastadas, na hora que você fechar a caixa, elas vão se tocar. Então essa opção também é incorreta. Na opção três, turma, aí sim, você vê que na hora que você fecha a caixa, o que acontece? A tampa cinza que está desse lado e a tampa que está aí na frente vão ficar em lados opostos. E na hora que isso acontecer, vai formar a caixa original. Então o que a gente tem, turma? A gente tem a letra C como item correto. O item que representa a planificação da caixa proposta aí pela empresa, ok? Então valeu, turma. Espero que você tenha entendido tudo. Um forte abraço. Tamo junto e fui! Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.